promovida pelo Moyat Institute, em parceria com o canal Kung Fu Life. E hoje iniciamos uma nova fase, que irá ser apresentada pelo grão-mestre Léo Imamura. O nosso tema de hoje é a importância da relação mestre-discípulo para a vida. E para falar sobre o tema, recebemos Ricardo Leite-sensei. Lembro que essa live será transmitida no YouTube, pelo canal Kung Fu Life, e também pela nossa sala exclusiva do Zoom. E a participação será feita tanto pelo chat quanto pela mão virtual. Aqueles que estão no YouTube, pelo chat. Se for, boa noite. Passo ao senhor. Obrigado, mestre Jarola. Estou aqui para dar as boas-vindas ao nosso convidado, o sensei Ricardo Leite, que é sétimo dan Aikikai, a mais alta graduação aqui no Brasil. Com relação a essa arte marcial, que é um sistema de Kung Fu por excelência. E, além de tudo, uma coisa muito interessante, é a maneira como o sensei Ricardo conduz o seu trabalho, que é muito afinado com as diretrizes do Instituto Moyat. Por isso que, para nós, é uma honra muito grande tê-lo aqui para falar sobre o tema escolhido. Já tivemos aqui, na nossa bancada, o mestre Thiago Quintela. E hoje temos, então, o mestre Ricardo Leite para falar sobre a relação mestre-discípulo. Então, quero só ratificar as palavras do mestre Jarola, que é o gerente operacional do Instituto Moyat, que você pode se comunicar através do chat, aqui do próprio Zoom, porque nós temos uma sala exclusiva com várias pessoas participando aqui conosco, e temos também, no YouTube, que é capitaneado pelo nosso querido Edson Maciel, que está lá na Praia Grande, controlando toda a situação, para que você possa estar fazendo a sua mensagem, trazendo a sua mensagem, e sendo comunicado aqui por todos nós. Eu estarei aqui auxiliando também o mestre Ricardo Leite, juntamente com o mestre Rodrigo Jarola, e com isso podemos ter um momento muito agradável, um momento de muita ilustração, um momento de muito aprendizado, para que todos vocês possam usufruir dessa oportunidade. Então, quero passar a palavra para o sensei Ricardo Leite, para que ele possa, então, fazer aqui a sua apresentação. Seja bem-vindo, Ricardo. A palavra é sua. Boa noite, Sifu. Boa noite a todos. Mestre Jarola, para o Edson. O som está tranquilo? Todos me ouvem bem? Ok. Eu quero... Acho que um bom começo aqui é já por onde eu comecei. Boa noite, Sifu. Eu não entendo nada de Kung Fu, mas tenho a generosa oportunidade ofertada pelo mestre, pelo grão-mestre Leite Mamura, de ter estudado alguns pequenos trechos do Sistema 21 e conviver com ele e com a família Moyasan, família 21 do grão-mestre Leite Mamura, desde 2003. Então, a minha referência... Eu o tomo como professor. Eu não estabeleci uma relação de discipulado com ele por questão de oportunidade mesmo, mas eu o tomo como professor e um professor altamente graduado a quem eu respeito profundamente. Como tal. E como meu professor, inclusive, nos estudos paralelos ao Aikido, que é a minha área de atuação profissional. Por que eu começo aqui? Porque o título da live se refere à relação mestre-discípulo. E aí, o que seria um mestre? É, assim, universal. E eu vejo o grão-mestre Leite Mamura sempre descrevê-la de forma sintética dessa forma, que é a que eu concordo também, que o mestre é um discípulo, um estudante, um aprendiz contínuo e já com alguma maturidade. A gente pode sempre cair. O mestre é Jesus, Malmé, Buda. É claro. Mas eu não tenho acesso direto a Jesus perene. Então, assim, ficaria uma retórica vazia colocar isso simplesmente assim. Eu preciso de referências próximas para o meu dia a dia. E eu busco as melhores possíveis, o melhor âmbito possível ao meu alcance, como referência, e eu tomo isso como aprendizado. o que significa também o discípulo, né? Aquele que segue a disciplina, que obedece a orientação e tudo. Mas o discípulo tem uma condução mais complexa, né? O mestre Sato Kanzan, que é um grande fundador do Instituto NBTHK do Japão de Preservação da Espada, ele tem um artigo que ele sempre coloca isso. Quer dizer, ele colocou isso e eu sempre me refiro a esse artigo. Ele fala que a espada japonesa é um artigo de imensidão gigantesca, oceânica e profundidade também. É amplitude e profundidade. Mas quando você lê um ou dois textos, ou hoje um ou dois sites, você já fica sabendo mais do que 98% da população mundial. E aí você começa a citar dois ou três datas, três ou quatro nomes, aí você já pode se achar um mestre diante da ignorância dos demais. Então, o professor Sato Kanzan já fala logo, quer dizer, o iniciante no estudo, por saber dois ou três nomes, três ou quatro datas, diante da ignorância de uma proporção muito grande da população, se sente autorizado a já falar rapidamente, bater o olho e identificar o que é aquilo. O intermediário já começa a entender a dimensão oceânica do assunto e começa já a pensar a respeito e o avançado já começa a ter ou dados que ele realmente tem segurança ou sabe aonde buscar referências caso algum dado lhe falte circunstancialmente para finalmente chegar a uma referência. todos os dados desse período, todos os dados desse período, desse autor, dessa escola. Então, é uma referência que eu tenho bastante clara sobre os níveis de aprendizado e mestrado vindo de uma pessoa como Sato Kanzan. é um assunto sobre a alma do samurai regulamentado pelo governo japonês como tesouro nacional. Enfim, é uma pessoa a quem eu posso dedicar uma boa confiança e usar como referência de que, assim, não é um machismo da minha parte colocar dessa forma. Exatamente essa questão é que, como eu falei do estudante iniciante, ele, se não tiver cuidado, ele tem muita tendência ao machismo, né? Ao machismo. E por isso eu entro na questão da titulação institucional do mestre. Porque, por estatuto, você pode alcançar uma certa dimensão de autoridade formal. Mas acontece que, institucionalmente, vários méritos conduzem a essa titulação. E, muitas vezes, não é contemplado ou é extrapolado o âmbito da maestria. Por exemplo, eu tive uma boa atuação em divulgação, eu tive uma boa atuação em combregar pessoas e tudo, mas eu realmente não consegui, no melhor dos casos, né? Eu tentei, mas não consegui alcançar um grande nível de maestria. Então, isso, eventualmente, pode me dar uma titulação por promoção honorária. E se eu me mantiver nesse âmbito, é legítimo. O problema é quando você sai desse âmbito para querer ensinar num âmbito em que você não está habilitado. E como vem essa habilitação? é a questão do tema de hoje. A questão da relação mestre-discípio. A formalização institucionaliza. Então, titulariza a pessoa, o professor e organiza relações. Mas, por exemplo, em Aikido, nós temos o primeiro título de instrutor que se refere em português, várias traduções possíveis, pode ser instrutor assistente. A segunda titulação, ela se refere ao Shidoim, que se refere por tradução, opção de tradução, sempre pode ser diferente, ao instrutor. E Shiham. Shiham se refere efetivamente ao instrutor-chefe, o instrutor já maduro e o coordenado. O Fuxi Shiham é aquele que está habilitado a dizer que essa técnica é a categoria A ou B, ou seja, você vai para essa linha, quando você usa para frente a categoria A1, quando usa para trás a categoria A2. Então, ele está dizendo para você se orientar e não fazer qualquer coisa. O segundo titulação, a referência é Shidoim. O primeiro Fuxi Doim, a segunda é Shidoim. Shidoim se refere ao instrutor que consegue relacionar a categoria A1 e A2 está dentro do âmbito do grupo 1 da categoria do abecedário dentro do grupo numérico. Então, ele consegue relacionar elementos entre as categorias para dar condições de associação e aprofundamento do entendimento. E o Shiham basicamente se refere àquele que tem condições de prover com maturidade. Claro, isso é tudo referência teórica. É uma exposição elaborada para a conversa. Então, o Shiham vai ser aquele que contamos com isso, tem condições de prover com que essas experiências dos dois âmbitos anteriores sejam capazes de prover experiências que transcendam aquilo, porque ele vem, além do grupo A e B e C, que está dentro do grupo 1, ele consegue entender quais são as cores que relacionam em ambiente isso dentro da vida, dentro do mundo. onde a arte se localiza para que a pessoa não fique apenas uma máquina de aplicar técnicas, mas sim o ser humano em desenvolvimento, como a arte visa prover. Nós temos frequentemente a questão de que isso funciona ou não funciona, se você focar em funciona ou não funciona dentro do senso comum, que é normalmente conversado isso, você está focando em se tornar uma máquina de bater, uma máquina de torcer gente, uma máquina de cortar gente, temos produtos muito mais eficientes hoje do que esse trabalho. Graças a Deus. Então, evolutivamente, nós nos conduzimos nesse processo e ele é relacional. Estou aqui com a imensa honra não só de estar, inclusive tive a oportunidade de ir para o Instituto Maiar participar dessa live e, ali em Cristo, estou como gramestre da Imamura, como eu já disse no início, é uma grande referência da arte marcial para mim, uma grande referência pessoal para mim e essa questão o que que a arte marcial significa para a vida é uma questão que é comum, em arte marcial japonesa é o que a gente chama de dor, isso é um caminho de vida e é um discurso frequente, mas na relação mestre-discípulo é que você vai aprender isso, com os pais há um certo esgotamento das relações e, como frequentemente o gramestre da Imamura coloca, a relação mestre-discípulo é um complemento fundamental dessa relação familiar sanguínea, onde você vai aprender a ouvir o mestre e ouvir o mestre é muito importante, porque você vê, você vai ouvir um assistente de instrutor, você vai ouvir um instrutor e vai ouvir um mestre, cada um tem uma audição que você sempre necessariamente tem que ter o seu filtro, nenhum dos três níveis e nem a si mesmo vale a pena você ouvir sem pensar a respeito, né, então, quando você ouve se tratando da relação mestre-discípulo, um mestre, como citei o sato canzão, frequentemente quando o mestre está falando, assim como o nosso pai falar com a gente, você já tem uma resposta, muitas vezes nem acaba de ouvir o que ele falou, já está com a resposta pronta, especialmente na imaturidade, quem tem um pouco mais de imaturidade e tiver a oportunidade de ter o pai vivo vai saber reconhecer e agradecer isso, quem não, espero que saiba ter paciência com o filho ou com o aluno, quando não teve paciência com o pai ou com o mestre, porque é notório que a experiência, o conhecimento e o amor na relação em que está sendo oferecida é a condição de você ouvir com atenção para além da sua experiência própria, mesmo que você tenha alguma certa convicção sobre o que você já sabe, é um tema, é fundamental ter o ouvido de aprendiz para com o pai, para com o mestre, em que você exercite essa vivência para que você ouça, desenvolve, inclusive, a capacidade de ouvir fontes outras que não são tão próximas para você aprender coisas que você talvez não tenha alcançado tanta profundidade. E, eventualmente, você pode chegar a conclusões que superem efetivamente a do seu pai, do seu mestre, parabéns. E aí, é uma boa oportunidade para você contribuir com ele também. Porque, de certo, é isso que vai fazer com que você apresente e seja respeitado pelo seu amadurecimento, o que é um desafio do mestre, especialmente na nossa geração ocidental, porque a nossa formação de mestres dentro do âmbito de alto nível na arte marcial, alto nível que eu me refiro é de maestria, não de performance. Alto nível de profundidade no entendimento da arte marcial é difícil ter. Então, quando você não tem um alto nível, você meio que é uma tendência temer o amadurecimento do aluno. E essa relação precisa ser amadurecida, precisa ter acompanhamento e, por isso, que o mestre é o representante de toda uma linhagem, toda uma estrutura ancestral, de onde vem o conhecimento que ele estudou. Então, não há um achismo quando o mestre coloca a posição, ele está expondo uma condição de estudo madura e, dentro de uma relação. Eu cito, por exemplo, nós temos feito o grão-mestre Emanura oferecendo o curso de Kenkut, que são provérbios tradicionais da arte marcial. O grão-mestre Emanura estudou com o patriarca Moyá, que estudou com o patriarca Yikman, que é um tesouro cultural chinês preservador de um dos mais clássicos pensamentos chinês dentro do âmbito da arte marcial em especial, não exclusivamente. Então, veja que eu estou tendo a oportunidade de estudar diretamente com o mestre de arte marcial clássica, que influi diretamente no âmbito da minha formação do Aikido, porque tem total influência na arte marcial inclusive japonesa, estudos das fontes mais clássicas possíveis ao meu alcance. Além do que eu posso alcançar em livro e internet, eu tenho acesso a isso pela arte marcial clássica. Isso sem falar do meu próprio mestre em Aikido, estou falando como aprendiz na minha própria arte especificamente, meu próprio mestre Amara Sesei, que é discípulo do fundador da Aikido, que tem toda a linhagem igualmente descrita anteriormente. Então, eu quero deixar por aqui para que a gente já pode começar a conversar um pouco mais. Agradeço. Obrigado, Ricardo Leite, Sensei. Eu vou... Gostaria de fazer aqui a leitura de algumas manifestações no nosso chat e depois eu vou passar a palavra ao mestre Thiago Quintela na sequência. Eu tenho aqui o Darwin Assumpção que manda boa noite a todos. O João Zero Absoluto, ele comenta aqui muito bom. Marcos Davi manda boa noite a todos daqui da Califórnia, Orange Country. A Raquel Galharde, boa noite a todos. Temos também o Oscar Lima que manda boa noite. O Davi Quirino também fala boa noite, Sicum. Tenho aqui também Carlos Rodrigues manda boa noite a todos. Hermano fala boa noite, Sifu, Sensei Ricardo e todos os presentes. E tenho aqui também o Charles Maciel Ferreira que dá saudação a todos e a Patrícia Braiz manda boa noite também. Sifu, se eu gostaria de fazer um comentário ou passamos ao mestre Tiago Quintela? Não, justamente eu queria convidar o mestre Tiago Quintela para fazer a colaboração dele, junto a essa fala do Sensei Clário Leite. Olá, boa noite a todos. Me ouve bem, Rodrigo? Perfeito. Ótimo. Bom, mais uma quarta-feira, um prazer estar aqui com todos vocês, com os amigos do canal Kung Fu Life e um grande prazer estar aqui com o Sensei Ricardo também, que é uma pessoa que eu tenho alta estima, como um irmão de jornada e como profissional que ele é. Bom, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Sensei, baseado também na minha experiência, e aí eu vou me permitir aqui brevemente fazer um comentário rápido. quando eu decidi ser um profissional das artes marciais, eu tive como influência direta duas frases que eu ouvi, uma de um grande irmão com o Fumeu, que é o Nathaniel Rosa, que é um mestre aqui também em Brasília, de longa data, com a grande carreira também, há mais de 20 anos em Brasília, e é do meu próprio Cifú, o Grão-Mestre Laimamura. Essas frases foram dentro do que eu ouvi, não necessariamente o que eles disseram, mas dentro do que eu me recordo. Uma foi que o mestre Nathaniel disse disse que a questão dos meus alunos, de ter alunos, era uma questão muito de destino, porque você não, obviamente, você não escolhe os seus alunos, eles vão te escolhendo também, então isso tem um pouco de destino no caminho, então não tinha muita preocupação de exatamente fazer, vamos dizer, publicidade, para buscar os seus alunos, eles estavam no seu caminho, eu achei uma forma de enxergar isso muito interessante, e o meu Sifuga, o mestre Léon Mamura, ele me perguntou se eu estava preparado para amar os meus alunos como eu amo os meus filhos, e foi uma frase muito impactante para mim, porque a gente tem três filhos, tem uma relação muito dinâmica com eles, são dois pré-adolescentes, são meus enteados, e uma pequena de três anos, e eu tive essa frase, ela me impactou muito, porque obviamente eu não quero entrar aqui na discussão do que quer dizer, se amar, mas eu acho que a gente poderia levar muito no sentido da dedicação, que você teria que ter com seus alunos, muito parecida com a dedicação que se tem com filhos, e isso está muito associado com essa sua introdução que você estava falando agora em relação nessa relação mestre-discípulo. Então, eu queria saber da sua perspectiva, o quanto que isso faz sentido para você também na sua jornada como tutor, como professor, como sensei, ou como mestre de outras pessoas, e o quanto isso também está associado com essa dinâmica da relação mestre-discípulo, porque o mestre ele evolui, ele precisa continuar crescendo, e ele precisa dar conta de várias fases dos seus alunos, porque os seus alunos chegam, eles são iniciantes, eles têm determinados comportamentos, eles crescem também, porque a jornada, muitas vezes ela pretende ser uma jornada devida, e você vai ter alunos num futuro onde são alunos que têm uma jornada grande também, e estão num outro momento, e muitas vezes o mestre ainda trata como aquele pai também que trata o filho adulto como se fosse ainda criança, então como que você enxerga isso dentro da dinâmica do desenvolvimento humano e da arte marcial, nessa importância que existe na relação mestre-discípulo, na qual eu acredito como um instrumento contínuo de evolução, e onde muitas vezes é até mais fácil para o discípulo, se ele se lembrar sempre que ele é um discípulo, é mais fácil até para ele se manter dentro de uma perspectiva de respeito e de aprendizado, mas muitas vezes o mestre se esquece de observar também a evolução do aluno, então existe uma dinâmica de transformação das relações, e eu queria saber da sua perspectiva em relação a isso. mais uma vez eu me refiro a honra não retórica, longe de uma retórica, a honra efetivamente honrosa de estar aqui no Instituto Moia e mais especialmente com a presença do dono mestre da Irmã Moura. Por quê? A pergunta que você me faz é última, é todo o tema do assunto. Por quê? porque a dimensão que você traz, que o Cifú trouxe para você é assim, só quem tem filho pode imaginar do que se trata isso. Você está pronto para amar um discípulo como você ama seu filho? Isso é uma pergunta aparentemente descapida. A menos que você venha de uma linhagem em que a arte marcial não é entretenimento, não é um recurso para você fazer ginástica exclusivamente. Quer dizer, quando você prover esse ambiente da arte marcial, você acolhe eventualmente alguém que esteja buscando entretenimento, buscando rodo, buscando elementos paralelos da vida dele particular. Ok, é um praticante, é alguém que vai acessar elementos que para ele vão ser úteis na vida dele, mas não é aonde ele vai dedicar a vida dele. Conforme ele pode se aprofundar, ele pode juntar os dois, a arte marcial, o sistema escurido e a vida. Mas não necessariamente. E esses dois ambientes de acolhimento são possíveis e são bem-vindos. Quando você se torna um provedor e aí você começa a se tornar um discípulo, o que quer dizer isso? Você já começa a ter um compromisso com o sistema que você está transmitindo. Não basta ter uma titulação que autorize você a soltar os seus achismos. Você está autorizado a expressar o que o sistema oferece e deve traduzir para que isso chegue de forma acessível ao entendimento do aprendiz. Mas o seu achismo tem que ser sempre uma coisa última, de preferência alheia. E quando você se torna um mestre, mais ainda. A responsabilidade mais ainda. Então, quando você, nesse âmbito de prover com o profissionalismo e com a gravidade, literalmente a gravidade que tem a arte marcial e a linhagem clássica, ou as artes marciais e a linhagem clássica, realmente, nesse ambiente do desenvolvimento humano, o amor é fundamental. O fundador leitor, o Shimon Tempe, fala que o verdadeiro budô, não que os outros são falsos, mas o sentido que a essência da coisa é amar. Amar. Aí, uma visão cristã já começa, cristã institucional, não cristã, ela mesma, já uma leitura da Bíblia, já uma referência mais pessoais, já começa a levar para um lado de, por exemplo, de cristianismo institucional, amar ao próximo, essas coisas, no entendimento pessoal. Mas o amor é muito mais amplo. Não tenho o que falar, quer dizer, por exemplo, uma vez vieram me procurar e perguntar, pedir para eu ser mestre de um grupo. Eu falei, vocês não sabem o que é ser mestre e o que é ser discípulo, eu posso dar assistência técnica para vocês, mas não precisa se tornar, eu queria se tornar meu discípulo porque você nem sabe o peso disso. Seis anos depois, insistiram e para que eu pudesse prover a experiência, como responsável, eu acertei a insistência, seis anos depois eu falei, vocês nem entraram nem saíram, estão na porta até agora. O que vocês decidem fazer? Seis anos depois, a porta continua aberta, vocês entram ou saem, vocês decidem. Vou pensar, me mandaram para o WhatsApp e nós vamos sair, seis anos depois. O que você acha disso? são pessoas que, talvez eu não tenha sido um bom mestre, provavelmente ocorreu isso, mas, de fato, a relação mestre-discípulo não era entendida, não era uma condição que fosse aprofundada. Então, o que que provém? Eu me sinto tranquilo porque, assim, houve uma decisão, decidiu sair, procurar, espero que tenha ido procurar mestres estabelecendo essa relação. aí já não me cabe acompanhar daí para frente, mas eu me sinto contente de ter provido a experiência de entendimento dentro das minhas condições possíveis. O que que eu vejo aí quando você fala de pai e filho, amor de pai e filho, está longe do paternalismo infantil que nós conhecemos, não é? Quer dizer, você está longe de mimar uma criança e gerar despreparo nela e, ao mesmo tempo, você também não está longe de tomar cuidadinho do seu aluno sem ter atividade de poder tocá-lo de forma significativa para que ele assimile, repito a palavra, gravidade da situação estratégica sistemicamente elaborada por ancestrais para que, a partir desse conhecimento, a partir desse saber trazido por muitas gerações e amadurecida e polida parecendo até simples quando chega a você de tão bem elaborada por tantas gerações, você possa se dar conta da gravidade do que é aquilo e, a partir dessa experiência, tomar as suas decisões para a sua vida, para o seu Kung Fu, para o seu Aikido, para o seu sistema. Não é reproduzir o que os antepassados fizeram, mas, sem aprender a falar a linguagem que é a primeira instância de aprendizado, essa experiência não vai alcançar a profundidade, a gravidade, o peso que ela tem para te aparelhar, para te dar instrumentos, ferramentos para você tomar realmente decisões e que possam ser estratégicas para a sua vida. Bom, acho que eu não vou me alongar caso eu tenha mais perguntas. Obrigado, sensei. De fato, temos algumas perguntas, se for? Não, não pode, pode seguir, mas já rola com as perguntas, porque são muitas realmente e eu acho que seria bem interessante nós ouvirmos o sensei Ricardo respondendo as perguntas aqui dos nossos internautas. Obrigado, Sifu. Ricardo Leite-sensei, temos aqui uma pergunta do Tariq, ele pergunta, como se escolhe um bom mestre? Essa escolha é feita todos os dias, pois só assim se valida essa relação? de novo me apoio aqui na expressão do Grão Mestre da Imamura que usa a expressão educação por investimento. Acho que é mais ou menos essa expressão, não é isso? Então, a família é bem aprendizado, nos melhores casos há uma relação feliz, sempre vai ter crises e conflitos e isso faz parte da felicidade. de amadurecer com amor e cada um aprofundar esse amor consigo. Nem sempre é uma relação tão feliz, são oportunidades tão felizes. Quando você busca um mestre, tem todas essas condições, como eu falei, não tem... Eu tinha um amigo que é assim, um mega empresário, faleceu infelizmente, infelizmente pelo amigo. Ele falava assim que é muito fácil você encontrar um bom funcionário. Difícil é você encontrar um bom empregador. Ele era um, eu conheci como tal e era um desses. Ou seja, de novo, trazendo para a vida. Você é responsável por você, sem o seu próprio filtro, é complicado. E aí é importante a gente ter essa questão da institucionalização como referência da qualificação, porque um diploma não diz a qualificação. Existem mestres, mestres mau caráter. Assim, para não ser subjetivos, existem mestres formalmente, claramente ligados à máfia, por exemplo. São grandes mestres, mestres de arte marcial, conhecidos, inclusive, sabidamente, mafiosos. Eu não sei se isso quer dizer mau caráter, mas não há alguém a quem eu gostaria de me ligar. Não sei, não há julgamento, é uma observação. Cada um tem a sua busca. Agora, quando a gente está falando mestre de um sistema, além da qualificação do mestre, a titulação institucional é uma referência importante, mas longe de ser exclusiva, como eu falei, ela pode ter méritos distintos daqueles que você está buscando e da pessoa também. Você precisa conhecer a pessoa. Pode ser que o mafioso seja um bom mestre. Se você vê o filho do Pablo Escobar, ele fala do pai dele com todo amor e carinho filial. Para o filho do Pablo Escobar, ele era um filho, ele era um pai maravilhoso. sem julgamento, é uma análise, é uma observação, você pode ver isso na internet, está disponível. Então, você tem que saber para onde você está indo. Não sou eu nem ninguém que vai dizer para você o que é bom e o que é ruim para você. Você tem que saber. Agora, tem que saber buscar, tem que saber pesquisar, tem que saber filtrar e se você é o pai de quem está indo, tem que ir bem além e nós estamos amadurecendo, como o mestre Quintera colocou, citando o mestre Nathaniel, assim, você não escolhe tanto assim os alunos. Muitos deles estão na sua frente. a menos que você se dedique exclusivamente à divulgação e ao, entendeu? Aí você, é outro assunto, não é? Porque nós estamos falando da relação mestre-discípio mesmo. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, sensei. Vou fazer a leitura aqui de umas palavras do mestre Júlio Coelho. Ele fala, boa noite, boas palavras, sensei Ricardo Leite. Realmente, o mestre, enquanto mestre, será sempre um aprendiz. Em seguida, tenho aqui o Carlos Rodrigues. Ele fala o seguinte, que frase impactante. Penso que é um sentimento muito grandioso de humanidade. Isso que caracteriza para mim a relação mestre-discípio. E ele continua. Em um artigo budista, li sobre a relação mestre-discípio. A vida do mestre se concentra na capacitação dos outros, moldando o fato de que nosso maior potencial e felicidade são atingidos por meio de ações que realizamos pelos demais. Quer fazer um comentário, sensei, sobre as palavras? Eu quero agradecer a posição do Carlos e me lembro o seguinte, ainda está falando do que o mestre Quintela trouxe, que realmente tanto com filhos quanto com discípulos, porque há essa relação, essa relação é como eu descrevi, se ela não se estabelece, é aquele negócio, você fica trocando ideias como se fosse seu amigo e você muitas vezes perde a oportunidade de aprender e eventualmente até de me ensinar. Eventualmente até de colaborar com alguém que é mais velho, mas talvez não tenha a oportunidade que você teve. Mas, em princípio, supondo a relação mestre-discípulo tratando já a formação do mestre provendo como referência base, exatamente essa questão da relação corporal, porque o mestre pode ser em qualquer área e o aprendiz deve ser, de uma modo de ver, em todas as áreas. Você tem que estar aprendendo a todo momento com tudo, com todos. Agora, estabelecido dentro da arte marcial eu vejo que há uma importante significação dada para que você qualifique o sentido de identificação. Isso é amarelo, isso é azul, isso é um mestre de futebol, isso é um mestre de desafio, isso é um mestre de arte marcial. Eu sou um aprendiz de arte marcial que eu aprendendo por, através da arte marcial, um sistema qualquer, qualquer não, um sistema que você opte qualificado. e através do sistema a relação corporal é básica no modo de ver em que o mestre classicamente é o provedor da condição desde corporal técnica para que o aluno identifique os elementos que o oriente em várias instâncias. Quer dizer, como eu tomo uma decisão? experimente quebrar um ovo. Tenta quebrar um ovo. Vê se você vai quebrar um ovo numa pancada ou se você vai começar uma pancadinha e depois dá a pancada. Você dá um toque regular, isso é frequente. Você dá um toque e em seguida você dá a batida de quebrar. Você não vai direto não quebrar o ovo. Por quê? Esse primeiro toque, entre esse primeiro toque só para saber qual é a condição da relação entre o ovo e o objeto que você vai tocar, entre isso e isso, você tomou inúmeras decisões, inúmeras, além do nível analítico. Então, um mestre é alguém que vai prover você de experiências ancestrais do sistema desde essas referências. porque se você estabelecer uma relação analítica, você pode aprender na internet. O que eu descrevi agora, o grupo ABC do conjunto um das cores verdes e daí por diante de todo o sistema, você pode aprender tudo isso aí e se você entendeu eventualmente, mas você não conheceu, você não saboreou, você não sabe do que se trata, não consegue relacionar. São instâncias extremamente distintas, que pressupõe a condição de mestre ter uma analisada a partir disso. Não querendo aparecer o Forrest e Gump, acho que é isso que eu tinha para dizer a respeito. Obrigado, sensei. E, bom, o mestre Tiago Quintela, ele continua na fala dele, como ele está na sala exclusiva do Zoom, eu vou convidá-lo aqui a falar para todos. Mestre Tiago Quintela, você está disponível? Sim, eu vou tomando espaço, que eu tenho grande admiração pelo sensei, vou explorando. Bom, eu queria saber do sensei Ricardo sobre como ele hoje, depois de tantos anos no seu caminho, como ele enxerga a perspectiva, qual é a perspectiva que ele tem hoje da relação mestre-discípulo, fazendo um comparativo de quando ele começou, e os desafios que ele teve, porque o mestre dele era um japonês sediado nos Estados Unidos, se não me engano. E o mesmo ocorreu, algum paralelo a gente pode fazer, com o meu próprio Sifu, que também estudou com o chinês, o patriarca Moyat, nos Estados Unidos. e essa mistura cultural, você vê, é um brasileiro indo aos Estados Unidos estudar com uma pessoa que é também expatriada, de outra cultura, de outra pátria, e traz consigo uma série de questões próprias da sua própria cultura, estando num lugar também que nem é o próprio dele. Então, é uma dinâmica muito, como se diz, bem desafiadora para desenvolver a relação mestre-discípulo, discípulo. Os meus alunos, eles são, pelo menos até agora, são brasileiros, estão em Brasília, então, o desafio, ele é bastante diferente, embora, muitas vezes, a linguagem, mesmo falando, às vezes, falando a mesma língua, a gente, às vezes, não se faz compreender, mas imagine quando, até isso, não é a mesma coisa. Então, eu queria ouvir um pouco dele, da perspectiva dele, nesse sentido, e da relação mestre-discípulo, dessa construção, sendo possível mesmo num contexto tão complexo. Muito gentil o seu paralelo, paralelo bem distante, a história, você vê, dentro de uma narrativa, as relações no imaginário podem se tornar paralelas, mas o trabalho do mestre, do grão-mestre Ilegre Mamura está bem mais adiante do que o meu, no meu Aikido. Felizmente, felizmente, porque assim, eu tenho referências próximas a mim que podem me apoiar muito. Eu me lembro, eu comecei no Brasil com o mestre Heishin Kalae Sensei, ele, por condições da época, na década de 70, nós éramos, na América Latina toda, uma ilha, uma ilha mundial, inclusive no Aikido, a gente era uma ilha. Eu me lembro, assim, ele tinha um carro, um Galax, era uma barca, na época, era um carro chique, mas era uma barca. Uma vez, acabou a gasolina dele, bem numa valeta. E aí, a gente saiu e começou a tentar empurrar aquele navio para sair da valeta. Aí, veio alguém, um terceiro rapaz, para ajudar. E aí, ele ajudou a gente a pensar, você empurra, ele não vai. Então, quando ele voltar, aí você pega em vale e aí vai de novo. Aí, o Kalae Sensei falou assim para mim, esse Aikido, eu era um garoto, adolescente, né? E aí, eu comecei, e várias vezes, ele tentava levar uma coisa, esqueci de colocar o ki, esqueci de colocar a energia. Parecia até caricato, mas era bem assim, né? E, eu quero dizer, ele era um mestre japonês, cultura bastante conservadora, mas muito bem formada, especialmente dentro do budô. Então, o convívio com ele foi muito orientador na questão cultural e na questão de para onde buscar o aprendizado, o que faltava, o que eu precisava aprender. Quando eu já era quarto dan, no caso, você já tinha me convidado para quarto dan, eu declinei, mas eu já estava nesse estágio de aprendizado quando, em 91, eu conheci a Amada Sensei. Isso significa, eu quero dizer com isso, que eu já não era, já não era mais um aprendiz que dependia do contato constante do mestre para aprender o básico. Então, eu já tinha uma condição de ter, mesmo uma condição distante no mestre morando em Nova Iorque, mas com acompanhamento regular, constante contato, assimilar como uma esponja, o máximo possível daquilo necessário mesmo. Não precisava, nem o dia inteiro, eu estava me ensinando para onde olhar. Claro que viver o dia inteiro com o mestre é pouco. Sempre vai ser pouco. Não tem suficiente convívio com o mestre. Sempre vai ser pouco, mas eu já, felizmente, já quando eu conheci o meu mestre, Yoshimitsu Amada Sensei, eu não estava no estágio tão inicial, podendo aproveitar com uma profundidade tal que, há dois anos atrás, eu estava com ele na Argentina, ele dando um seminário, vai lá e ajuda esse pessoal. E ele ficava lá, sabe? Eu treinei desde o mais gratuado até o, não sei o mais bom, mas com os paixas brancas. Pratiquei, estudei, e ele parado, parado, felizmente, para a minha grande alegria, olhando explicitamente e escondido também, de lado de olho, você conhecendo o mestre, já sabe como é que é. Ele fica escondido atrás das pessoas, você não vê que ele está te olhando, mas eu, feliz da vida de ter um mestre, oitavo dano da história do mestre Yamada Sensei, com toda história que é, com todo peso que tem no conhecimento dele, e tomando conta de mim, com o sétimo dano. Tomando conta se eu estou ensinando bem, se eu estou fazendo bem, orientando, entendeu? É uma alegria e meio silável isso. Então, não tem limite para o aprendizado. Não tem limite para o aprendizado. Felizmente, mestre Quintero, se eu fosse apresentado a mim hoje para eu, quando iniciei, eu acharia a mim um monstro do Aikido. Na minha época, eu seria um monstro do Aikido. No melhor sentido da palavra. Porque na época a gente é ligado, havia uma escassez muito grande. Eu não passo, no melhor caso, graças ao olhar do meu mestre aceitar o que eu faço, eu considero que eu tenho alguma mediocridade. Mediocridade em Aikido. O que, para mim, é uma imensa honra. Porque eu estou falando do que nós conversamos no início. É um mestre altamente qualificado de uma linhagem direta, altamente qualificada, com um olhar de altíssima qualidade. Então, se esse sujeito acha que eu dá para fazer o que eu estou fazendo, não é que eu estou bom, não. É referência de que eu posso continuar estudando nessa linha de estudo. E estou indo num caminho produtivo. Mas, assim, graças a Deus, se eu estivesse fazendo o que eu fazia há 40 anos atrás, já doeu. Respejou. Já doeu. Então, fico bastante feliz com isso. Obrigado, sensei. Bom, nos aproximamos aqui a oito minutos do final. Eu vou passar a palavra ao Sifu, depois volto ao Ricardo Leite, sensei, e depois faço o fechamento. O microfone do senhor ficou ao mudo. Eu aqui, para finalizar, agradecer mais uma vez a gentileza do sensei Ricardo Leite de estar aqui conosco para poder compartilhar seus conhecimentos. Sabemos, o nível de Aikido e de Kung Fu do sensei Ricardo é conhecido mundialmente e reconhecido. As pessoas têm uma admiração pelo seu trabalho, em particular, eu também tenho. Então, vejo tudo isso com uma satisfação enorme, toda essa discussão que extrapola o estilo, extrapola a nacionalidade, extrapola a maneira de cada um pensar. Por quê? Porque essa diversidade é que traz a riqueza. e isso me remonta muito à mentalidade do patriarca Muayat. E nós estamos aqui nesse sentido. Estamos aqui para poder honrar o legado do patriarca Muayat através da sua maneira de pensar. Então, engana-se as pessoas que o Instituto Muayat se limita a divulgar o sistema Winchon. Temos que lembrar que o patriarca Muayat era muito mais do que um patriarca do sistema Winchon. Talvez era a área onde ele mais era conhecido, mas ele igualmente era conhecido dentro dos círculos artísticos como um grande confecimento de selos tradicionais chineses, um pintor de primeira linha, era consultor do Museu de História Natural de Nova York. Então, era uma pessoa que tinha várias excelências e essas excelências queremos trazer aqui para vocês. E hoje foi a vez do C.C. Ricardo Leite mostrar a sua excelência, um pouco da sua excelência, porque o que que são aqui alguns minutos diante do que ele tem trabalhado nessas décadas todas, através do trabalho que ele tem realizando, ele vem realizando com o Aikido, mas que vai além, inclusive, do Aikido. Recentemente, ele lançou um curso muito importante sobre armas, claro que ainda relacionado ao Aikido, mas que traz já elementos elementos que permitem com que pessoas que não são Aikidoístas, Aikidocas, possam também usufruir. Fiquei sabendo que o próprio Messe Quintela foi uma dessas pessoas que é uma pessoa de mente muito aberta, que foi fazer a sua pesquisa e, quando ele veio conversar comigo, eu o incentivei veementemente, porque tive oportunidade de ter contato com o acesso do material e o material realmente é de primeira linha e aqui, não estamos nem fazendo propaganda porque a disponibilidade já foi encerrada do curso, quer dizer, mas é importante que se valorize as boas coisas que o Brasil está fazendo. Então, é muito importante mostrar para o mundo, para os próprios brasileiros, como que há expoentes de altíssimo nível aqui no Brasil em muitas áreas e a gente gostaria de trazer um pouco dessas pessoas aqui para que você conheça, para que você possa ter acesso e, com isso, ampliar o seu entendimento também quando nós falamos de arte marcial, falamos de Kung Fu, falamos, enfim, de todos esses termos que estão todos arranhados pela mídia, que estão todos desgastados pelo mau uso, para que a gente possa, com isso, ressignificar o valor dessas artes em sua essência. e isso era o trabalho que o patriarca Muiar fazia e a gente procura aqui manter esse esforço através, não só do nosso esforço pessoal, mas também do esforço de companheiros, de jornada, como todas essas pessoas que nós iremos convidar aqui no futuro para que estejam conosco no Instituto Muiar. Obrigado, C.C. Ricardo Leite, obrigado a todos os participantes aqui da sala do Zoom do Instituto Muiar, obrigado a você que participou pelo YouTube e vou retornar a palavra, então, para o nosso querido mestre Rodrigo de Arola, que é o gerente operacional do Instituto Muiar. Um abraço, obrigado, Sifu. Bom, da minha parte eu agradeço a todos e nos vemos na próxima quarta-feira e, para finalizar, eu vou passar a palavra a Ricardo Leite-Sensei nesses minutos finais. Me ocorreu lembrar do seguinte, o grande clássico Magavad Gita, ele tem um filme que chama como chama aquele filme com o Will Smith, Sotigolfo? Não é Lendas da Vida, trata bastante da relação mestre-discípio e trata bastante da questão do discípio. Me lembrou agora, recentemente na Argentina, não sei falar isso, tem em português, em termos que eu uso e vejo, observo bastante que eu acho importante relatar que é a questão da covardia ou despreparo do mais fraco. Yamada Sensei, recentemente, como eu descrevi agora que eu ouvi, ele me colocou para ajudar um grupo e, nesse grupo, tinha bastante iniciantes e tinha um faixa preta fazendo tudo errado, errado em relação ao que o mestre Yamada Sensei e colocou. Então, indicado para auxiliar, fui auxiliar e o rapaz com uma gentileza francesa falou para mim deixa que eu erro sozinho. Foi bem no francês, não foi? Deixa que eu erro sozinho, porque eu não sabia como que era, eu não conhecia de outro país, né? E aí, mas eu estava errando sozinho com um monte de iniciantes, em faixa preta, disposto a errar com iniciantes. Então, eu fui lá orientado por Yamada Sensei a intervir, para não contribuir, resumo da história, ele passou o seminário inteiro com vergonha de mim, mal conseguiu olhar para mim, pedindo desculpas. Ou seja, eu fui feliz em conseguir mostrar para ele que se ele quer aprender sozinho, vai aprender com quem pode ensiná-lo, não com quem ele vai atrapalhar. Vai lá no meio das faixas pretas e faz lá errado lá. E aí, ele ficou com vergonha, entendeu? Quando chegou, aí, quando ele entendeu que estava errado, aí ele descobriu quem que eu era. Eu não preciso que na minha titulação, não preciso que eu reconheça uma conduta dessa, mas às vezes é um despreparo que você precisa ter e é comum. É o que eu comecei falando do Sato Kanzan, sensei. Então, é recíproco. O amor do mestre com o discípulo e do discípulo com o mestre. É recíproco. E profundo, como o Sifo falou, sem fim a essa história, então, só agradeço, insisto, sem a menor retórica, a honra de estar aqui dentro do programa da Morial 21, inclusive dentro do próprio instituto, com a presença do grão-mestre da Imanura, para compartilhar e também apreciar o retorno desse momento. Muito grato a todos. Uma boa noite a todos e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau.